E em soluço já não ouço uma voz Que saudade, que saudade eu tenho das nossas conversas E dos segredos que haviam entre nós Foi por isso que eu fechei as portas Pra ver se você lembrava de mim Já não dá pra viver nessa indiferença Não, eu não suporto mais viver assim Seus negócios são mais importantes do que eu Obrigado, gente Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar De meu amigo Que saudade, que saudade, que saudade eu estou de você Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo É tempo de voar, de se arrepender É tempo de retar nossa amizade É tempo de chorar E de se converter Ainda quero ser o seu amigo de verdade Tudo, tudo, tudo que eu queria Era falar contigo Mas até aqueles cinco minutinhos de oração que você tinha Hoje já não tem Tudo, tudo, tudo que eu queria Era ser o seu amigo Mas você arrumou tantas amizades E o meu espaço, você preencheu também Lembra quando a gente conversava de madrugada? Lembra? Lá no cantinho da cama, você sempre me chamava de meu amigo Que saudade, que saudade, que saudade eu estou de você Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo Ainda sou o seu amigo O seu amigo de verdade Edson Silva Edson Silva Edson Silva Ligodinho de ouro Olá turma Aquele abraço, muito obrigado Roberto Rubens Estamos aí sim Pelo Face do Roberto Para poder segurar a mídia E depois baixarmos e colocarmos Aí no Youtube TV Mundo Se inscreva no canal Faça parte Aperte o sininho E vamos aí com muitos vídeos Essa é a Rádio Subaé É gente, o meu Facebook lá está comprando Mas eu não acho que não pode, né? Legal Vamos nessa 9h21 Hoje é a segunda romântica Com muitas músicas Muito bate-parro O pessoal vai ligar Daqui a pouquinho o WhatsApp já está lotadíssimo ali Para as pessoas que vão participar do programa Um abraço aos colegas E hoje Um abraço para todos vocês Pelo dia do amigo A todos vocês De cada bairro da cidade De Feira de Santana Outros municípios Os distritos Obrigado, gente É muitas alegrias Obrigado mesmo Com sucesso especial Que nós vamos dar para vocês aqui No sucesso da alegria Que é Com certeza A Rádio Subaé E a primeira de hoje É o acústico com Amado Batista Amigo E tem participação especial, viu gente? Vamos lá Amigo Amigo Fica um pouco aqui comigo Estou muito amado Estou perdido Alô Alô Quem está falando? De você Que vai Que vai Que vai Ah, é Santa Bônica É Já deixou lá no No zap lá Uma mensagem Mas deixe Deixa acabar a música Vamos lá Fica ligado aqui a pouco Estou perdido Está chorando É Deixa eu ver Quando ele for Outro minuto Falta 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 Dois minutos Falta 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 Vou Ficar A Rádio Eu também estou Guerreiro Que legal, gente Que legal, gente Na sua vida Também Mais um Nós temos Muitas coisas Em comum Eu e você Chavos Na saudade A Rádio Vamos sair Por aí Os filhos Identificam De coisas Boas Devemos Ceder O corpo De morar Aquecer Sofrer Por mulheres A tola A Rádio A tempestade Vai passar O mal Tempo Vai embora E o contém Você Vai encontrar No grande amor E você Merece Ser feliz Também Boa, gente! É paixão Pra lá, gente Prova Prova Cadê, então? Amigos Vamos sair Por aí Nos divertindo E curtir Cosas boas Devemos É mesmo Comemorar Pra querer Sofrer Por mulheres A tola Amigos Onde Vai passar O mal Tempo Vai embora E o Vem Você Vai encontrar O grande Amor E você Merece Ser feliz Também Você Vai encontrar O grande Amor E você Merece Ser feliz Também Obrigado Amado Batista Que legal, gente! Que maravilha! Que sucesso especial! O Amado Batista Chegando aí Com força total Obrigado a vocês, gente! A Márcia Pereira Que está compartilhando o vídeo Obrigado, viu, Márcia? Obrigado mesmo! Um abraço também pra Camila E tá curtindo a gente Através pela live Estamos lá Numa live do Roberto Rubens Que ele é braço Obrigado! É só compartilhar Pra ficar legal É! Muita gente ali Daqui a pouquinho Segura aí, galera Que daqui a pouquinho Teremos O WhatsApp do povo Essa galera Mas tá sempre comigo Obrigado de coração! É isso aí! Vamos lá, então! Vamos nessa! É o 360 360 369 369 Alô, meu amigo Da Silva Aí da Santa Mônica Boa noite, meu irmão! Boa noite, meu irmão! Boa noite, meu irmão! Primeiramente Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Obrigado, rapaz! E toda a sua família E essa família Sensacional Do Diário da Feira Também do programa De Fátio Madeada E a todos O convite Que está ouvindo Que está fazendo Uma grande falta Para esse programa Sim Pô, rapaz! Obrigado! Ao amigo Jorge e família Lá do Vale da Barauna A Nego Mil Rapaz, Nego Mil Pode fazer a garota tirar o carro da pista Né, rapaz? Foi mesmo, rapaz! Esse Nego Mil É o cara, viu? A Jorge Lá do Ah, que legal, rapaz! Que legal, rapaz! O da Silva! O da Silva! Como foi o seu final de semana? O domingo? Como foi o seu sábado? Olha, foi muito bom O domingo Não foi melhor Porque você não estava no ar Certo? Aí, só ouvi aquelas músicas Que eu sou um cara Muito apaixonado Gosto de ouvir essa música E no final de semana Ficou tranquilo Em casa Ficou Mando o Nicozinho Que legal Com a patroa Helena E a Barauna O meu irmão E não está fácil não, meu irmão Ah, não Está não O negócio está Está pegando Está pegando Agora Zé Larisson José Ele vai ser o primeiro na vida É locutor Eu sei lá O que quiser vai ser Eu sei lá O que quiser vai ser Já vai ser O criador de codorna E o Babactéria Como é que está? Hein? O Babactéria O Babactéria Ah, rapaz Isso é coisa de 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 meu amigo Beto Cardoso Ah, você está ligado em tudo, né, rapaz? Ah, rapaz Não tem o seu programa não, meu irmão Rapaz Até no dia Aham Que Juarez Fernando Sim Pedindo Aquela música De gesso Foi Juarez Fernando É meu amigo, irmão E outra coisa Dificilmente Se encontra Um Parcerio profissional Do rádio Aqui em Gal Em Fila e Santana Porque De outro estado Aí Os companheiros Não podem nem falar Isso É verdade É Todo meu amigo aí Todo meu amigo É Aqui não tem esse negócio, não Graças a Deus, né Graças a Deus Que nós não temos isso Oi E você Pensou Uma história aí De Trabalho Que foi No restaurante Com os amigos Aí saiu Olha, paguei aí Aí todo mundo Falou Quando o outro Foi sair O cara Fica Ah, não Trabalho Ficou Eu estava Aquele Rapaz Trabalho E pecado Pessoal Que era Bel Marques Do Chiclete E a Vila É a história Do rádio Rapaz Ah, a pessoa Que era Bel Marques Cantou É Só tem Resenheiro Rapaz Obrigado Obrigado Segue o líder Segue você Não tem pra ninguém não É mesmo Tá estourado aí Oi Oi Se você passar O monte todo Você tem Ouvinte Pra conversar Com você Ah, pai Teve um dia desse aqui Que não queriam Que eu saísse não Meu irmão Tinha que ir pra casa Eu falei Não, já foi Não dava certo não Após, meu amigo Todo dia Você pode mandar Um aluno Tem muitas vezes Um telefone Uma hora Pode tomar Um lugar Do discurso Eu tô ouvindo A sua Porta Do seu programa Boa, pai Obrigado Meu irmão Valeu 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 É isso aí Valeu Meu irmão Obrigado Que legal Gente Ô gente Muito obrigado Gente Por hoje As pessoas Mandando pra mim Muitas mensagens Pelo dia do amigo As pessoas Colegas de rádio Um abraço a todos Roberto Rubens Cosme Alves Obrigado Gente Por sinal Os colegas Amigos também Ouvintes As pessoas Dos grupos A galera da Rua Nova Tomba De vários barcos da cidade Muito obrigado Gente E daqui a pouco E daqui a pouco Eu tenho uma palavra Pra dizer aqui Só de As condolências Por dois amigos Que já se foram Meu rapaz Tá ligando aqui No zap da rádio Zap da rádio Não atende não Papá Valeu Zap da rádio É só pra texto E áudio Zap da rádio É só pra texto E áudio Que legal Alô 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 Que beleza Gente Aí o cara tá sozinho Só atendendo o telefone Rapaz Aí a pessoa Não fala logo Aí fica difícil A gente ficar no telefone Porque tem muita gente Que fica no telefone Atendeu gente Falou Alô Alô E pá Porque fica mais fácil Pra gente Não é não gente 932 Alô Gil Como é que tá Gil Boa noite Boa noite Como é que você tá rapaz Tô bem Graças a Deus Ah graças a Deus Irmão É verdade Ô rapaz Tô sabendo Tô sabendo que você Foi só alegria No domingo Foi verdade É né rapaz Ô rapaz Que bom É mesmo rapaz Aí ninguém me chama Se eu fosse pra poder Descarregar um caminhão Cheio de bloco Você me chamava Rapaz Quem quer né bicho Ô meu Deus Ô Gil Como foi Quer dizer O domingo aí Foi ótimo pra você Aí né meu irmão Foi Graças a Deus Legal Ah Dezessete horas É É rapaz A gente tá sempre aí Tá sempre aí Na curtindo É obrigado rapaz Muito obrigado Entendeu Entendeu Ó o pessoal aí Tão compartilhando aí Compartilha o vídeo aí Aí no facebook Nosso querido amigo Roberto Rubens O meu facebook De tantas lives Estão bloqueando Aí eles Valeu gente Vamos nessa lá Vamos lá Todo mundo curtir Não esqueça não Não esqueça não de Com certeza Participar da tv mundo Lá no youtube Chega no youtube Participa lá Se inscreva no canal E faça parte Ô Gil Aqui da Barraúna E todos os seus ouvintes Ah certo Ah você que não deu alô dela É Você que não deu alô Se você não deu alô Já sabe Amanhã não tem ó Aquela sopinha É verdade Fica aí Danado Fica aí brincando Ô E pra Beto Cardoso Ah Betão Cardoso É E o Orlando do Tomba Beto Cardoso é uma figura Viu rapaz É E o Orlando do Tomba Orlando do Tomba Ah Da vez em quando Participa É uma figura boa É verdade Um abraço Gil Só você também Fica com Deus aí Bom trabalho Fica ligado aí Viu Ô Jovem Maria Até que você está aí Valeu Gil Valeu meu Joveminho Tchau Que figura boa É o povo gente Vamos lá Que legal Que coisa boa É isso aí Boa noite Fala Dário Oh rapaz Obrigado Alô minha pessoal aí Que estão no Facebook Alô Marlúcia Bispo A Tereza Pessoa Miriam Santos Aí A Núbia Carneiro A todos vocês Vamos compartilhando aí Viu gente É Porque compartilhando Fica melhor pra chegar por lá Também aí Alô Márcia Pereira Aquele abraço Márcia Obrigado Alô Jirlane Sucesso pra todos vocês Vamos nessa gente Na alegria Curtindo a Rádio Subaé Edivaldo Silva Toda a galera Só botando o coraçãozinho Apertando o coraçãozinho Valeu gente Que legal Olha o Dário Quem aí Esse programa é bom demais É show de músicas boas Sucesso sempre Parabéns pelo programa Irmão Valeu Boa noite Edson Silva O Bigodinho Tô ouvindo o show O show do sucesso O show do Bigodinho É Rony Lima Loteamento Parque Da Lagoa João Paulo Tamo juntos Hoje é 20 de julho 20 de julho Dia do amigo Alô Gil Olha na Cidade Nova Dá um abraço a Silu 937 Agora Boa Tudo bem nega Pra vida você também Obrigado O que você tá falando? Poxa o botão aqui É O que mais isso aí? Aço Vem Eu choro Ah, fica só mais ouvido, né? Ah, tá bom Acabou daqui o dia da amiga Obrigado, viu? Tchau Eu vou respeitar Porque eu fiz uma estrelação ali, né? De cidade de quem? De quem? Ah, sim, eu vou ver aqui, viu? Ah, tá na minha estrelação ali, viu? Não entendo por te dar Tão do amor Tchau O amor que eu te dei foi tudo em vão E hoje vejo que você foi ilusão E apesar de te amar Sei que posso suportar a solidão Toda noite eu te espero com o amor Coração bate a pensar E eu choro E eu choro Eu choro E eu choro Isso não é uma declaração de amor Só estou te confessando A minha dor A minha dor A minha dor O que fala? Quem? Olá Tudo bem? Tinha aqui, meu filho, vivendo Tinha aqui, meu filho, vivendo Tinha aqui, meu filho, vivendo Uma festa linda Olá Eu vou botar o seu nome aqui, peraí, viu? Tu fala da onde? Ah, você fala aqui, bairro Eu te vejo que você foi ilusão Né? E apesar de te amar Sei que posso suportar a solidão Ah, porque tu vai dar uma louca lá, né? Seu amor pra mim é uma necessidade Não temo tanta crueldade Comigo É porque tá horrível, tá horrível Não temo tanta crueldade Hoje vejo que você foi ilusão Oi? E apesar de te amar Sei que posso suportar a solidão Sim É o sucesso do Brasil, gente Não tem pra ninguém Aqui a Rádio Silva é no show do bigodinho Edson Silva Edson Silva Bigodinho de ouro A alegria do povo O sucesso do Brasil Abraçando Minha grande amiga de Leuza Meu grande amigo Cláudio Aí no Feira 7 Orlando Lá na Chácara São Cosmo Orlando Santiago Obrigado, gente Eu amo todos vocês Eu pergunto sim Boa noite lá E aí no Sítio Matias Boa noite Feliz dia do amigo E feliz dia da amiga também Porque amiga e amiga É tudo uma coisa só, não é isso? Com certeza, né? Pronto Como é que foi? Eu tentei falar com você Mas não consegui Ah, certo E o seu domingo? Como foi o seu domingo? O meu domingo foi assim, né? Com finais, pra vir de casa É? Peraí, meu filho Não sai pra lugar nenhum mesmo Não pode sair, né? Sozinha, com os cachorros Ai, ai Pois é Não pode nem sair, né? Nada Eu ontem eu tava vendo O meu pai Eu sei como é O meu pai Entendeu? Deus lembra O que ele ia fazer Aí também Deus lembra Deus lembra Deus lembra Tá certo Ah, tá bom Felicidade pra você Tá bom, meu filho Tchau Feliz dia do amigo Tchau Boa noite É isso aí É o povo de Feira de Santana Olha, gente É de cada bairro Dos distritos As pessoas participando Com toda a harmonia Com toda a humildade Com toda a alegria Obrigado, gente Show do bigodinho Toda segunda É a segunda romântica É o povo participando da alegria Meu amigo Orlando É outro Orlando Jair, gente Aí, ó Eita, também só Orlando Aqui no pilão Valeu, gente Ô, Beto Cardoso Boa noite, meu irmão Boa noite E aí, rapaz Como é que está Aí o pessoal De Ticuaro Sul É, que legal, gente Eu tô virando Eu tô virando A felicidade da quarentena Então, viu, bicho Rapaz, você É, rapaz Você é a verdade Que foi no mundo geral, rapaz Rapaz, essa semana Eu ia ser A semana que gosta Eu lembro de vocês, viu Ah, certo A mulher fez uma sopa aqui Alô Alô Eu falei assim Essa sopa aqui Ela botou um pouquinho A de modinha Lembrou logo de mim Não foi, rapaz Não foi da mulher Mas, rapaz Esse porro não tem jeito não É, rapaz Eu digo Esse senhor No chão do ar Sumiu Você sabe que ele foi Só minar, rapaz Só minar Alô Radialista Antônio Carlos Radialista Antônio Carlos É o Edivaldo Silva É de Salvador A Tereza Pessoa Com o fonezinho Aquele abraço Manda um alô Para o meu amigo Roberto Rubens Estamos na live Do Roberto Rubens Porque sabe como é O Facebook Quando vê muitos vídeos Elas travam Elas bloqueiam E dão prazo a você De 15 dias 20 dias 30 dias Tá bom, gente? Aí eu falei Roberto Me peste a senha aí Vai lá Obrigado, meu irmão Vamos lá E lembrando, gente Que esse vídeo aí Nós colocaremos O vídeo lá no YouTube Valeu? Sucesso do Brasil Ô, Beto Ô, Beto Diga, meu amigo Quer dizer que você Tomou a sopa toda Não deixou nada Pra mim Ah, mas eu falei Pra mulher Que que ia mandar Mas se você Tava falando Do ano Eu tô mandando É, se você Pegasse um ônibus Um coletivo Errado Me ligaram Ele me ligava Pra poder saber O certo Certo Tô ligado em você Esse forte Gil aí Que fez aí No domingo aí Esse Gil da Barauna aí Gil Gil da Barauna Mandou até alô pra você Hoje Ô, da Silva Também mandou alô pra você Da Silva? Da Santa Mônica Ah, foi Mas ligou hoje Agora no instante Novamente, né? Pô, no ar Não tem lugar aí Obrigado Gil O povo maravilhoso, né? Olha, meu amigo Meu amigo Geo Cassiano Radialista Meu amigo Irmão Meu amigo Irmão Geo Cassiano Isso é o que eu posso dizer Ele e a família Toda a família Geo, você é estourado também Eu não sou estourado não Estourado é você, rapaz Ele tá aqui Aí ele Papá E essa sopa Eu falei Geo, se liga Rapaz Beto Cardoso Beto Cardoso Só chama pra tomar sopa É os vizinhos Ele conhece Ele conhece? Geo É o meu mesmo, rapaz Rapaz, olha Esse Geo Geo Cassiano Ele é danado Isso gosta de sopa Viu, bicho? Gosta É, o que? Eu gosto de ser Hoje aqui na festa de Reino Que lá em São Vicente Eu gosto de ser Hoje aqui em São Vicente Eu te falo Eu sou na festa de Reino Ô, meu Deus do céu Ô, meu irmão Meu chão que eu não sei É ele, rapaz Como é mesmo É ele, né? É Ah, certo Trabalhamos juntos Muitas vezes Em várias emissoras de rádio Ei, ei Meu amigo Meu amigo Irmão Eu gosto de ser A grandidade, viu Ela disse que Que o Duro da Câmara Daí estava Rio até de madrugada Ah Viu você Quando a um dedo Batou pra Riacho Doce, né Sim O amigo Dário Aqui de Baruçu No Riacho Doce Aí disse Mas você Botou lá Rapaz O parque O parque Pé Ficou melhor Foi mesmo Pegou pressão Aí Foi O povo gostou O povo gostou Estão gostando de você Do lado Ah, obrigado Esse pessoal Aí de Pessoal Aí de Ticuaro Sul Muito obrigado Gente Fico muito feliz O pessoal De Ticuaro Sul O pessoal De Ipuaçu É alegria Grande, rapaz Que audiência Em Ipuaçu Oh, rapaz São José Se você não sabe A São José Você sabe A nossa audiência Que é em São José O cara já está engordando Está no tamanho De um boi já O cara já De Adilson É Ô, Beto Um abraço, meu irmão Ô, valeu Vou mandar um aqui Para meu amigo Meu amigo Lourenço Lourenço Vou mandar um aluno Para Zé Zé Vou mandar um aluno Para Dário Dário Paulinho de Gastão Como é o nome? Paulinho de Gastão Irmão de Dário Ah, certo E o menino Como é o nome dele? Dário Não, outro Cabeça de Cabeça de bactéria É o Dário, rapaz É o Dário, é? Tubar Ah, é o Dário do bar? Tubar, riacho doce Ah, certo Riacho doce Bactéria É Ô, Beto Pera aí Me deu só um minutinho Meu amigo Ney Ney de Jesus Ney de Jesus Feliz dia dos amigos Rua Nova Está em peso ligado Nossa Essa segunda romântica Valeu, Ney Meu amigo Ai, Ney, rapaz Ô Meu amigo Ney Mundinaldo Eu, Lália Martins Muito obrigado Ela fala O comando da alegria Olha, gente Muito obrigado A vocês que estão curtindo É pela live Não ligue não Porque se ligar A gente não dá pra fazer a live Tá bom, gente? Obrigado Ô, Beto Oi Quer dizer que então Dá Dê um abraço Sua esposa aí E feliz Feliz Dia do amigo E dia da amiga Pra ela Tá bom? Deixe um abraço Me na distância Meu amigo Valeu, papá A distância é É você meu amigo Você também meu amigo Não deixa de lá não Tranquilo, viu? Certo Tá, amigo Deixa de ter boa noite Dê um abraço Essa música é linda demais A todos vocês Muito obrigado, gente Essa grande audiência Essa é a Rádio Subaé Ainda estamos no AM Mas em breve, gente Estaremos no FM Vai ser muito legal Muito obrigado A Joanita Freitas Meu amigo e irmão Geo Cassian Dona Raul A toda a sua família Viu, Geo? Alô, Rei Nelsinho Obrigado, meu irmão Sucesso Enriqueta Aí no Irmã Dulce Que saudade Estamos de você, Edson Você é um amigo bom Um abraço de minha esposa Pra você, meus filhos E da nossa pessoa O meu amigo Erivaldo Muito obrigado, Erivaldo Aí da Rua Nova Ouvindo a gente Meu amigo Alô, Silvio Aquele abraço pra você Minha amiga Ninha Couto Em Mantiba Ninha Couto Em Mantiba Aquele abraço Alô, meu jornalista Azevedo Júnior Edson Que saudade Valeu, meu irmão Valeu, meu irmão Ô, meu amigo Ô, Zé Você estava com saudade também? Tá, meu irmão Mas eu tenho que descansar Tenho que descansar É verdade Como foi seu final de semana Como foi seu final de semana, Zé? O senhor não vai Vai ser maravilhoso ainda Que estão vindo A vacina da Colora Da o quê? Da Colora? A vacina da Colora E o nome é Colora, é? A hora da vida Ah, o senhor está falando Que a Colora Então, tudo bem Você está dizendo Então, tudo bem Ô, Zé Oi Me diga aí, Zé Como foi sua vida Nesse final de semana Essa alegria com o povo E os amigos Foi bom Foi bom Que bom Foi bom É mesmo, rapaz Poxa Obrigado, viu, Zé Você é uma figura Que mora no meu coração Você é maravilhoso Você é maravilhoso No rádio Trata-se ao rádio Que cheira de fantasma Como na televisão Que você é possível Ô, rapaz Obrigado, velho Você é figuraça O senhor merece O senhor merece Todo apoio Todo amor Um abraço a Beto Cardoso Um abraço a Marela Ah, Beto Cardoso Já falou aí, viu Beto Cardoso Já falou aí Entendeu? Valeu, meu irmão Mande um abraço Para o povo aí E a gente tem que tocar Qual a musiquinha já Que legal Valeu, valeu, Zé Um abraço para você Cristina Castro Cristina Castro Já está ligada Valeu Você é o cara E tem o mundo da rádio Obrigado, nós temos que ter tudo Com sua vida Porque quando a gente Já está ligado No mundo É que a gente Sabe a um dão Vivo E quem sabe a um dão Vivo Tem todo o apoio É verdade A sociedade brasileira Que igual A um dão Não esquece de ninguém As pessoas que esquecem dele Valeu, meu irmão Um abraço, Zé É isso, Zé Obrigado, meu irmão Alô, Crispim Moreira Sucesso para você Manda um alô E para mim Crispina De Água Grande Valeu, Crispina Alô, Miriam Aí de Ticuaro Sul Merce, povo maravilhoso Muito obrigado Pela grande audiência Vamos com mais uma O sucesso Vamos lembrar dessa música aí Porque o violão de ouro Quando chegava em Feira de Santana Era assim 9h54 Essa é a Rádio Subaé Eu sou Edson Silva Bigodinho de ouro No Show do Bigodinho Valeu, gente Foi noiva de um doido Que tombou Numa tarde de sol No bairro de minha alma Como lugar De castanholas e martírios Hoje eu vejo o seu Na minha boca Sobre o luar que te brilha Ai, do teu amor Que nós te entende Ai, do teu olhar Que o teu brilha Tô de uma rosa vermelha Tô de uma rosa vermelha Amor Amor Tô de uma rosa vermelha Tô de uma rosa vermelha Tô de uma rosa vermelha Oh, 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 oh Alô 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 Tô de uma rosa vermelha Ah, tá bom Vamos lá. Vamos lá. Você talvez não saiba o que eu sinto, mas você se foi sorrindo e nem ligou pro meu amor. Você se afastou tão de repente. Quem disse a Deus e foi mesmo em silêncio, que culpa tenho eu se a lembrança me faz sentir saudade de você. Se liga aí gente, essa é a live do Edson Silva, Bigodinho de Ouro, no Youtube, se inscreva no canal. Tá legal gente, vamos lá. Eu sinto uma saudade muito grande, quando lembro do risco menos em que ouvíamos a música. É linda demais essa música. Você talvez não saiba o que eu sinto, pois você se foi sorrindo e nem ligou pro meu amor. Você se afastou tão de repente. Nem disse a Deus e foi mesmo em silêncio. Que culpa tenho eu se a lembrança me faz sentir saudade de você. O mundo inteiro eu gostaria tanto de dizer que eu não posso mais ouvir a nossa música. É que eu sinto a falta que você me faz. Demais né gente, 10 e 1, 22 horas e 1 minuto. Um abraço pra Luísa aí no bairro do Tomba. Aquele abraço, obrigado. Meu grande amigo Neto Baleia. Aquele abraço Neto. Neto Baleia aí no Feira 7. E seu filho Bruno na Mangabeira. Tá curtindo a rádio Subaé. A 1080, o Silvão Lopes quando ouve essas músicas, ele vira pra um lado, vira para o outro. E só vê essa alegria de trazer as músicas com letras que toca no seu coração. Amei você, sem troca e sem maldade, fiz o meu papel. Eu quis me oferecer o que ninguém me deu. Você não acredita, mas eu fui fiel. Amei você, mas hoje posso ver... É de tocar no coração, né gente? O Bruno e Marrone quando ele toca com uma música romântica e bate no coração e segura. Que legal. Vamos lá, através do WhatsApp da galera. Que legal, gente. Olá, boa noite. O rei Nelsinho. Boa noite. Boa noite, rei. Boa noite, meu grande amigo, Bigodinho. Boa. Que prazer falar aí. Obrigado. Nesse seu programa, um programa de grande audiência. É o show do Bigodinho. É. Esse Bigodinho agora é o rei das canções à noite. Obrigado, meu irmão. Mas, meu caro Bigodinho, eu tô ligando pra ti, pra te abraçar, porque hoje é o dia do amigo. Obrigado, meu irmão. E tanto pra você, como pra muitos, milhares e milhares de amigos que eu tenho aqui em Feira de Santana, pela Bahia, pelo Brasil, tenho muitos amigos e eu quero aqui aproveitar essa sua audiência maciça, uma grande audiência do programa O Show do Bigodinho, para desejar e a felicidade, né, a todos amigos, né, como eu já falei, de Feira de Santana e da Bahia. Então, meu caro Bigodinho, pra você e pra todos os amigos, um feliz dia do amigo. Você sabe aí, meu caro Bigodinho, que o amigo, às vezes, é melhor do que o irmão. Um amigo bom a gente guarda no fundo, no coração. E você é um amigo que eu quero muito bem. Um abraço pra você. Feliz dia do amigo. Obrigado, Reinalcinho. Sucesso pra ti. Você é uma grande figura. Conheço há muitos anos e há muitos anos mesmo. Alô, Edileus, aí no Campo Limpo. Daqui a pouco eu vou tocar uma música que ela gosta muito dessa música, né, beleza? Muito obrigado. Alô, Cristina Castro. Sucesso pra ti. E muitas alegrias. Alô, Joanita. Sucesso. Alô, Deraldo Neto. Um abraço também a todos. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. A todo esse pessoal da turma do EB de 1988. Eu não vou citar nomes, mas a todos vocês do 35BI, Operação Boina, da turma de 1988. Hoje recebi uma ligação logo pela manhã de meu amigo Reis, Tony Reis. Fiquei muito feliz da sua ligação, Reis. Sabe que você e todos aqui do grupo são amigos do coração. Valeu, galera da caserna. Sucesso pra vocês. Aqui é o show do Bigodinho com Edson Silva, o Bigodinho de Ouro, na Rádio Zubaé. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Meu amigo Silvinho. Esse é o Silvinho Rastafari, que fez aquela música, Nasce uma nova raça. Mas quando nós falamos esse nome, daqui a pouquinho eu vou dizer aqui pra vocês. Tá bom? Matheus Mônaco. Obrigado, meu irmão. Alô, meu amigo Júnior. Aí no Tanque da Nação. Obrigado. Sucesso. 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 Que legal, gente. Um abraço a todos vocês. As pessoas também que estão... Meu amigo Libu do Reg. Um abraço, meu irmão. Big Jackson, que é da Rua Nova, que tem um bloco Nelson Mandela. Boa noite pra você, pai. Você também é um grande amigo. Obrigado, meu irmão. Bigodinho de ouro, meu irmão. Oi. Uma boa noite. Deus te proteja de seu programa. Valeu? Valeu, pai. Um abração, Big Guilherme. Valeu, Big Guilherme. Um abraço pra família Nelson Mandela. Valeu, família Mandela. Eu quero que você dê um abraço na hora de começar o programa aí. Pra Libu do Reg. Libu. Pra todos os cantores de reg. De feira. Carneirinho, jogador de futebol. Parceiro. Beto Maravilha. Jorge Angélica. Valeu. Um abraço aí da galera do Broco Nelson Mandela. E um abraço pessoal da banda Cabelo Duro. Valeu, Ronaldo. Aham. Nelson Mandela, meu filho e a todos. E a você também, Bigodinho. Agora, se hoje você puder botar o som do Grito da Rua Nova. Depois. Aí só amanhã, Diana. Botar Jorge Angélica pra tocar aí, você bota. Valeu? Valeu. Uma boa noite. Fique com Deus. Obrigado. Deus abençoe. Bom programa pra você. Vamos aí, esperando. Estamos aí. Valeu. Valeu. Boa noite. Boa, Big Jackson. Programa nota 10. Valeu? Obrigado, meu irmão. Bigodinho de olho, ó. Você é show de bola, Big. 10 e 8. Vamos lá, gente. Daqui a pouquinho, o pessoal do WhatsApp. No momento em que a vi. É só audiência. Meu coração perdeu o compasso. Só uma aguazinha aqui, né, pai? É a Rádio Suba, é? Se liga aí, peraí. Querendo falar, de tudo que sinto, quando estiver ao seu lado, me dê uma chance e me faz acreditar que do seu lado ainda sou capaz de amar. Quando você me ouvir, quando você deixar eu entrar neste canto, vou deixar que você sinta o meu sentimento, é que estou te amando. Quando você me ouvir, quando você me ouvir, quando você deixar eu entrar neste canto, vou deixar que você sinta o meu sentimento, pois estou te amando. Quando você me ouvir, quando você se adaptar, vou deixar o meu sentimento, vou deixar o seu lado ainda sou capaz de dar uma chance. Me dê uma chance e me faz acreditar. Que do seu lado ainda sou capaz de amar Quando você me ouvir, quando você deixar eu entrar neste canto Vou deixar que você sinta o meu sentimento É que estou te amando Quando você me ouvir, quando você deixar eu entrar neste canto Vou deixar que você sinta o meu sentimento Pois estou te amando Quando você me ouvir, quando você me ouvir, quando você me ouvir Eu tenho certeza que as pessoas estão aí curtindo Oh meu Deus Ai, tem tanta música para tocar, linda Tantas lindas Muita música bonita Hoje eu ainda te amo É Mas vamos tampolir lá no WhatsApp? Vamos nessa? Olá, meu amor Deixa eu ver rapidamente aqui Lágrimas Lágrimas Véio que ganhou aí, ó Meu amigo Mozenza Meu amigo Mozenza Mozenza que nasceu aqui na Senador Quintino Filho de um carpinteiro Valdomiro Mas E ele também está aqui curtindo Obrigado, Mozenza O Moisés Não é Moisés? É isso aí, Moisés Velho bigodinho aí, ó Aí é boleiro Filho do velho Paraná Velho bigodinho aí, ó Obrigado É meu irmão aí, ó Dada antiga Obrigado Ele, velho boy Velho guinha Quinho É Quinho Vamos junto, meu irmão Um abraço Esse joga muita bola, viu Bate direitinho Joga direitinho Amigo Mozenza Moisés Valeu Vamos que o bigodinho Oi Esse aí é Jurandir É o Formiga Vamos lá, Jurandir Vamos que o bigodinho O Edson Bigodinho É um cara show de bola Porque também, na verdade É um camarada que escuta É a galera da cidade Dá moral pra galera da cidade Obrigado, meu irmão Se todo mundo fosse dessa forma aí Seria show de bola Né? Obrigado Mas infelizmente Nem todo mundo é igual Mas Edson Bigodinho aí Tá de parabéns Valeu, meu irmão Obrigado Você é sucesso Alô, alô Edson Bigodinho Valeu, pai Já foi isso aí? Já foi? Vamos lá Alô Fala, meu amigo, irmão Edson Bigodinho Libu do reggae Meu parceiro Libu Obrigado aí pela moral Que você tem nos dado aí Para a gente Somos músicos de reggae A gente lembra da nossa cidade Fala sofridão Porque o espaço pra gente Aqui a mídia Ela Ela É muito Quase Quase No caixão Mas eles não vão Fazer isso com a gente não Porque nós Levantamos essa bandeira do reggae Da nossa cidade Da Bahia do Brasil Nós que eu falo no geral Rio San Edson Bigodinho Só as pancadas Só as pancadas Sempre no alerta Sempre ativa Valeu, Edson Obrigado aí, irmão Gratidão Obrigado, meu irmão Valeu Meu grande amigo Libu do reggae O Edson Valeu, Libu Aí da Rua Nova Essa galera Vem com a minha audiência Do pessoal Alô, Marcelo Oliveira Obrigado, Marcelo Alô, Suede Cordeiro Aquele abraço, meu irmão Rapaz Libu Falou as coisas Que, ô meu Deus Ficou Edson Bigodinho Mano, Edson Bigodinho Show de bola, né, mano Valeu, meu pai Obrigado Deixa eu ver mais aqui ainda Boa noite, Edson Se puder, amigo Tocou a música Dizia Augusto Valeu Meu amigo Joselito Coutinho Valeu, Joselito Coutinho André André Valdir Aí da Câmara de Feira de Santana Beleza Bigode Seleção de Música Nota Mil Você é mil também, André E um grande abraço virtual pra você Porque você é um amigo Valeu Mágica Assim que o ex-mágica Se a espelha da sua fantasia Se a espelha de amor O amor te me dá O anjo te me dá no ar Vamos lá Olá Edson Aqui é Neves Vamos dar um abraço E todo o pessoal da Mangabeira Rapaz Está todo mundo Te ouvindo aqui Nos apartamentos Valeu, meu irmão Obrigado a esse povo Da Mangabeira Esse povo maravilhoso Esse povo Alô, Lucivânia Da Asa Branca E voltando ao assunto Esse povo da Mangabeira Muito obrigado, gente Eu sei que a audiência aí é muito grande Meu amigo Ivan Coelho Aí no No Ponto Central Valeu, meu irmão Obrigado Oh, quanta gente Boa noite Boa noite, guerreiro Estou no pé do rádio Ouvindo o programa Bigodinho de ouro Erbet Valeu, Erbet Sucesso para vocês Só tem únicos ali, né, bicho Valeu Meu amigo Gel Já falei, Gel Da sua sopa aí, viu, papá Aquele abraço Olá, boa noite É você, novo, Dário Vamos lá Só tu todo, né, velho Você é o cara O papá Valeu Tem mais aí? Tem mais sim Vamos lá, gente Daqui a pouquinho Estou seguindo o caminho Mais um Meu amigo Laurencio Boa noite, meu irmão Alô, boa noite Boa E aí, meu irmão Está bem, meu irmão Você estava deixando aqui Muita gente com saudade, rapaz Ah, vai, isso mesmo Toda noite aqui É uma noite Sem você aí no rádio Aí o negócio pega Porque É, tem muita gente Que não gosta de assistir Muito televisão, né É E você É o comando Das noites Das alegrias E eu quero dar aqui Meu Grande abraço Pra você Pra Zé Zé Pra meu amigo aí Beto Cardoso Beto Cardoso Você é o cara, meu irmão Eu Fico muito grato Por conseguir amigos Através do rádio Com vocês E eu fico muito feliz E eu fico muito feliz Com isso Desejo a vocês Uma boa noite Uma feliz segunda-feira A todos A todos os ouvintes Obrigado, meu irmão Boa noite, meu irmão Bigodinho de ouro Valeu Valeu Alô, Domingos Brito Sucesso pra vocês Alô, Antônio Carlos Radialista Antônio Carlos Mandando um abraço Para o Gil Das Baraonas Alô, Marinalva Máximo Jota Gomes Show de bola Bigodinho Jota Gomes Que é da banda JK Aquele abraço Alô, Lene Lene de Almeida Boa noite, Edson Bigodinho de ouro Aqui é Quem fala é Lene Da Asa Branca E eu te peço Uma música De Amado Batista Dama da Noite Vamos ver se tocamos Porque já tocamos Três músicas do Amado Tá bom Girlane Almeida Programa é Sucesso, Edson Valeu Gente, por favor Dá uma compartilhada aí Porque tem pessoa Lá não vê o Facebook E não tá sabendo Entendeu Que legal Vamos lá com mais uma música Dez horas e mais vinte Mais sucesso Alô, minha amiga Adileuza do Campo Limpo Adileuza Essa música não vai só pra você Que selecionou pra eu tocar Essa música Também vai Para todas essas pessoas Que estão de quarentena Dentro de casa Curtindo Cheio de emoção E a música Tu De Júlio César Vai pra todos vocês Boa noite Dez e vinte e um Um beijo no coração De cada um de vocês Quando tu E deixaste o teu olhar Estão triste Estão aqui dentro de mim Tu Estás longe Mas posso dizer Que ainda vives aqui Tu, que sabes quanto eu te amei Tu, que sabes que chorei Tu, muito além, longe da ti Tu, que existes para mim Se algum dia outro amor eu conhecer Quando há saudade por mim Sei cada beijo que eu dera dizer Em homenagem a ti Tu, que sabes quanto eu te amei Tu, que sabes que chorei Tu, muito além, longe da ti Tu, que existes para mim Tu, que sabes que nunca poderia ser alguém igual a ti E muito além, muito longe da ti Tu, que sabes quanto eu te amei Tu, que sabes quanto eu te amei Onde estiver O que fizer Tudo vai dizer que estás em mim, amor, 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 e cedo ou tarde ao teu lado estarei, e esta hora esquecerei. Cada segundo que sou infeliz, mas me aproximo de ti, tu que sabes quanto eu te amei, tu que sabes que chorei, tu, muito alegre e longe daqui, tu, tu existes para mim, tu, muito alegre e longe daqui, tu, mas me aproximo de ti, tu, 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 recording e longe. Deixe-me renascer Viver e crescer E morrer em paz A nossa estrada Era tão larga Já não existe mais Você era a vida A esposa e amiga A minha namorada Você era a cama Minha penda e dama Antes daquela carta E você me estendeu Deixou sobre a mesa E desapareceu Você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Dizia a tal carta Que você não me amava E tinha que partir Ia embora com o outro E eu morrendo aos poucos Para você não ir Perdi Perdi Toma calma Procurei Em minha alma Algo para me esquecer Fiquei na ocura Andei noites escuras Procurando por você Mas foi do meu coração Pelo meu coração Sofrendo por você Mas foi do meu coração Pelo meu coração Sofrendo por você Já faz alguns anos Talvez por engano Você quer voltar Não tens meu perdão Mas o meu coração Pede pra você ficar Não vou resistir Não quero existir Mas tem o que eu quiser Esqueça Que legal gente Que maravilha Tá quase acabado Alô Valmi Cruz Alô Adilson Sampaio Boa noite Edson Bigodinho de ouro Sucesso irmão Pra você Fica com Deus Adilson Sampaio Do Horos d'água Alô Adilson Aí do Horos d'água Meu amigo irmão Irmão de Marcelo Alô Magna Silva Aqui do bairro areal Pra todos vocês Feliz dia Do amigo Muito feliz com vocês Alô meu amigo limão Aquele abraço Limão Alô Bigode De pai pra filho Perdemos um amigo É verdade cara Aí dá rola agora Daqui a pouco Eu vou falar sobre isso Um abraço pra você Limão Que legal meu irmão Para aí pra você Alô Corujão Zé Carlos Corujão Boa noite Boa 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 Tô bem Eu sei Tô ligado Tô ligado aqui Só Escutando É né Manda uma alô aí Pra Delpides aí na América do Expo, que tá com a Rádio Unidade, tá escutando todo dia você lá também. Valeu? Aí na América do Expo, tudo de bom aí mesmo, um abraço, e dá uma luta também pra turma da Paquera aí, Zé Carlos Corujão aí, morava aí de junto. Valeu? Valeu, papaleu, meu grande amigo, sucesso pra você, meu amigo Zé Carlos Corujão, um abraço pra você, Valmir. Ah, tá curtindo a gente no Sobradinho? É a Teresinha, obrigado, Teresinha. Tá curtindo a gente? Olha lá de sua filha, a Águida Marques. Obrigado pela grande audiência, gente. Olha só, gente, vocês que estão aí curtindo a Rádio Silbaé, chega no YouTube, bota TV Mundo com Edson e é só TV Mundo, mas pra ele achar logo, você pode até ver Mundo com Edson, você encontra logo. E aí você se inscreve no canal, faça parte. Luzinete Oliveira, aí de Conceição do Coité. Obrigado. Alô, Maria, aí do Alto do Papagaio, curtindo a gente. Que legal, né, gente? Que bom! Olha, gente, é muito bom quando você está em casa e quando você olha para o lado e não tem nada pra fazer, mas ao mesmo tempo você bota uma música pra curtir. Só que essa música pra curtir é uma música que você curte praticamente todos os dias, todas as horas. É diferente quando você ouve em um local. É igual quando você começa a curtir uma música no rádio e você ouve só música, música, música e você não ouve ninguém falar nada. Mandando um abraço pra você, um abraço pra o seu vizinho, um abraço pra um amigo, é complicado. E eu vejo na hora quando meus amigos e minhas amigas falam comigo. Quando tem alguém, Edson, é muito bom porque a gente ouve a pessoa falando. Manda um abraço pra alguém, te vem alguém falando algo. É diferente. Tá bom, gente? Meu grande amigo, sucesso e boa noite pra você, meu irmão! Oi, Edson. Oi. Foi o fim de semana. Foi bem, foi bem. Então, um bom começo de semana pra você e sua família. Obrigado. e um bom, feliz dia dos amigos, né, Edson? Hoje é o dia dos amigos, né? É verdade. Aquele amigo que considera e respeita, né? É acima de tudo, não é verdade? É isso aí. Que a gente pode ter mais colega do que amigo. Que amigo se chama aquele amigo, irmão, camarada. Não é verdade, Edson? Com certeza. É... Quero mandar um alô também pra minha esposa. Um abração pra minha esposa, Rosângela. Ah! Não esquecendo da minha cunhada Rosiane, o esposo Marcos, a minha sogra, Dona Valdeleice, a Alcione da Rua Nova também, que é a filha de Dona Valdeleice. É... E... E não esquecendo da Monalisa, minha sobrinha, hoje, que eu e minha esposa aos anos estão parabenizando a ela. Feliz aniversário. Está fazendo 10 aninhos hoje. Parabéns! A Monalisa está fazendo 10 aninhos hoje. Que bom, Monalisa! Que parabéns, Monalisa. Que Jesus te dê muitos anos de vida e saúde. Muita paz e benção pra tu. Obrigado. Viu? Ah! Muita paz e benção. Aham. Vamos dar um alô também pra Gil, Gil, defesante visual, e meu amigo Periquito. Periquito. E não esquecendo também, já ia esquecendo, meu amigo, Neguminho. Neguminho. Neguminho não pode ficar fora. Não pode não, está dormindo. Neguminho, Neguminho. Neguminho não pode ficar fora. Não pode não. Neguminho não pode ficar fora. Neguminho não pode ficar fora. Está dormindo? É. Olha, no meu bairro, querido da Varauna, e um abração para todos os moradores do bairro da Varauna e da Rua Nova. E um abração para o meu amigo do Limpu do Reggae. Ah, meu irmão parceiro. Tudo parceiro. Tem flor. É. Tem flor também do alto do papadário. Alô, flor! Essa flor, ela dorme e acorda com rádio do lado dela. É no trabalho, é em casa, é no trabalho, é em casa. Não largo o rádio, não. Aham. É ouvinte desse programa seu. Que legal. Eu sou ela, como todos. Esse programa seu, é, vem e vai ficar. Vai ficar? É show de bola. É show de bola. Alô, no Cival? Show de bola. Valeu, Raimundo. Boa noite, bigodinho, esse povo querido. Feliz dia do amigo. Esse é o parceiro Orlando. Um abraço, Orlando, aí no bairro do Tomba. Dona Idália, sucesso. Alô, Maria Zilda. Aí no Geógeo Américo. Clarice também no Geógeo Américo. Manda um abraço, tá me curtindo lá agora. É, do programa Falando Sério aqui às 20 horas. Alô, Sátiro. Antônio Sátiro. Grande figura. Um abraço pra você. Tudo a perder. Olá, boa noite. Vigodinho. Boa noite. Boa noite. Boa aventura. Turma de 88. Guerreiro. Um feliz dia dos amigos pra vocês todos aí. Uma boa noite. Um abração. E que essa amizade continue curadora para sempre. A vida toda. E que essa galera é unida demais. É verdade. Um abração. Um bom trabalho, Vigodinho. Você é sucesso. Valeu, boa aventura. Parceiro, amado. Grande amigo. Alô, Naldo Vaqueiro. Cadê você, Naldo? Alô, Bigodinho de Ouro. Boa noite aí, Naldo Vaqueiro. Eu tô ligado. Morando daqui do bairro Sobradinho, viu? Legal. Tô ligado aqui na chupa, do seu programa, Bigodinho. Legal. Tô cheio de manha, a vida é curta. Tô indo embora, junto com o bigodinho. Vem. Que legal. Ronaldo, você é uma figura, Naldo. Parabéns, meu irmão. Essa é a Rádio Subaé. Eu só preciso dizer uma coisa pra vocês. Feliz dia do amigo. Eu amo vocês. A alegria, a satisfação de sabendo que vocês estão aí do outro lado. E... à noite tem a televisão. Ainda estamos no AM. Veja quantas rádios, veja quantos aplicativos hoje na TV. Veja quantos canais. veja o número de pessoas que hoje usa um WhatsApp para estar em seu quarto, em sua casa, na sua sala, curtindo. Aí você tira um pouquinho do seu tempo. Um pouquinho do seu tempo para estar me ouvindo, me curtindo. a vocês que estão também lá no YouTube, lá no TV Mundo, se inscrevendo no canal. Obrigado também a todos vocês. A você que está aí do outro lado, sentadinho, sem sono, mas curtindo a Rádio Subaé. Ouvindo Edson Silva, o bigodinho de ouro. Eu só tenho o que dizer muito obrigado, gente. Deus ama todos vocês. Pode ter certeza disso. E eu falo tanto em Deus que é por isso que na abertura do programa eu sempre coloco uma música de reflexão. A música pode ser uma música evangélica, pode ser uma música católica, não importa. O que importa é que nós temos a presença de Deus. O que importa é que nós temos a satisfação de dizer eu acredito, eu confio em Deus. 10 e 38. Boa noite. Estou encerrando, gente. que legal, né, gente? Que bom. Vocês são maravilhosos. Vocês são maravilhosos. que legal, né, gente? Eu prefiro te esquecer, eu te quero, tu bem, tu me sabe, mas jamais posso aceitar esse jogo de caprichos do teu mundo. de pensar, me diga de verdade, o que sendo disponível, se eu sou teu amor, anjo, apenas amigo, quero me convencer, se ficou, já sei, alguma coisa boa do amor que eu te dei. Me diga se mentiras quando me abraçabais e ao me dar teu corpo depois me enganabais se nos teus caprichos e sonhos ao feio já não me interessais quando eu me levarei muitas vezes me atendo e outras me deixo olhar pelos vagos sentimentos do teu mundo de pensar já não sei mais o que faço nem meu coração me diz não me tens nem me deixas eu não posso ser feliz que será o saber que legal, gente! Que bom, que bom! Muita gente curtindo a Rádio Subaé e essa alegria de se fosse povo curtindo essa eu vou deixar pra tocar depois, né? Alô, Maria Luiz aí no Parque B ela aqui também abraça a Dona Zé Linta em Serrinha a sua mãe Valéla José Carlos aqui da Sena do Quintino obrigado, meu irmão você é top você é sucesso meu amigo manda um abraço aos radialistas de Filipe Santana alô Ronaldo Pereira pastor Ronaldo Pereira obrigado, meu gente a todos vocês de verdade é lindo demais Subaé Subaé Suba Edson Silva Edson Silva Edson Silva Mingodinho de novo Edson Silva Hoje é o dia do amigo, nós dizemos sempre um para o outro Da alegria de nós termos amigo E nós termos a satisfação Um abraço a você Aloysio Silva Eu não posso atender a sua ligação meu irmão Valeu Mas o dia do amigo se corresponde daquela coisa como o rei Nelson falou As vezes temos amigos até melhor do que algo Que é um parente, que é o sangue dentro de casa Eu posso dizer que eu tenho grandes amigos Muitos amigos Amigos que eu posso confiar e acreditar Está ali Como eu tenho também Irmãos Irmãs Graças a Deus É muito bom gente E nessa alegria Eu tenho que dizer Duas coisinhas Muito obrigado meu Deus Na última sexta-feira que nós estávamos sempre falando aqui Nós perdemos o amigo Pedro Lúcio O conhecido Barriga Amigo nosso, amigo de todos na imprensa Grande figura Estava sempre com a gente Quando chegava nos Estados Unidos Os amigos sempre se encontravam com ele Para bater aquele papo, tomar aquela cervejinha Todo mundo sabe pela alegria que ele tinha Com todos E a satisfação e a humildade também Que ele tinha com o povo Porque pelo que ele tinha Ele poderia estar nos Estados Unidos E não querer voltar mais Mas estava Mas sempre Vinha para a Feira de Santana Se encontrar com grandes amigos Como outros amigos dele também Que já se foram Nosso colega Virgílio Porto É fácil não gente No último domingo Eu perdi um amigo irmão Eu perdi um amigo irmão Eu posso dizer isso Meu amigo Silvio Silvinho Como era conhecido Aqui no bairro de Olhos d'Água Na rua Lagoas Aqui já Fundo do colégio João Marinho Falcão E eu Eu nasci ali em frente ao colégio E ele já lá Na rua Lagoas Filho do senhor Calisto Onde meu pai Conhecia demais toda a sua família E o senhor Calisto Ele Sempre ia lá em casa Para poder Olhar meu pai A tornear Meu pai tinha também uma Marcenaria Oh rapaz Quando Meu amigo Manuel Ali do Jardim da Paquera Manuel do Conhecido Manuel do Bar da Paquera Ligou pra mim Eu Eu perdi as forças na hora Pela amizade A amizade que eu tinha com o Silvinho Perdi um amigo assim rapaz Antigamente dois anos Fazer quase três agora Foi o Dejaí O Santos Soares O Deu Filho de Carlos Sanzão E Veio agora o Silvinho Oh rapaz Fiquei tão triste E eu pensando Que no domingo No segundo avril Que seria o sepultamento Foi no domingo à tarde Quer ver A pessoa está esperando Amigos Né E quando eu procurei Pra querer ir pra lá Perguntei a A meu amigo Porquinho Que também me deu a informação Que é o Josival Centroavante de bola Porquinho Aí nos falaram Nos falou que Já fui enterrado Mas foi uma dor tão grande Queria dar pelo menos Seu último adeus Mas eu tenho o que dizer Para a família do Barriga Receba aqui as minhas condolências Para a família Do meu amigo e irmão Silvinho Irmão de Cival Filho do Finado Calixto Silvinho Marceneiro Meus pêsames A toda a família Suas filhas A todos E meus pêsames Meus amigos também Porque tinha Silvinho como Um amigo e irmão Vá em paz Irmão Vá em paz Meus irmãos Não é fácil Não é fácil Boa noite gente Tchau Sou eu Teu eterno amigo Sou eu Quem partilha contigo Sou eu Quem te acalma na dor Sou eu Sou eu O teu Senhor Sou eu Quem te escuta vai chutar Sou eu Que te dou o meu carinho Sou eu Quem te cobre de amor Obrigado gente Sou eu Sou eu O teu Senhor Fico contente Quando me atendes E vens me adorar O dia inteiro Sou teu prisioneiro Aqui neste altar O meu sacramento Me faço alimento Pra te saciar O meu sacramento Me faço alimento Pra te saciar O meu sacramento Não é fácil O meu sacramento Agora te acer O meu sacramento Me faz Amigo Irmão Se acer Sou eu quem protege tua vida Sou eu quem te cura as feridas Sou eu quem por ti se entregou Tem momentos que nós perdemos um amigo tão bom, rapaz Nós sentimos que todo mundo passa por isso Todos passam por isso Um abraço Elisabeth Elisabeth Camelô Ferreira de Santana Obrigado Cristina Castro Aloysio Silva Aquele abraço, meu irmão Sucesso Muito obrigado, gente E aqui encerramos Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento Vou fazer assim, gente Amanhã essa música eu tocarei pra você Amanhã eu tocarei Obrigado, gente Sucesso pra vocês Felicidade e até amanhã Ah, esqueci de dizer Hoje é 20 20 de julho De 2020 Esse vídeo aí, gente, colocaremos Amanhã Colocaremos amanhã No... Lá no YouTube, tá bom? Um abraço, gente Tchau, tchau Tá bom, gente? Um abraço, sucesso Tchau Tchau, gente Você ainda é Meu mundo consciente Esqueceu de mim Por você Eu tento e não consigo esquecer Quando as minhas mãos Desestavam em seu corpo E o meu coração Bate até um pouco Do suor dos nossos corpos Desmolhados Vou fazer molhar Mesmo estando cansados É demais pra mim Tentar entender O porquê você Me deixou assim É demais pra mim Achar a resposta Que a gente se gosta E se eu sei que sim Eu ainda sou Mais você do que eu Você me deixou E fui eu Que sou eu E continuou com o som Para ver Se não voltar Vou acaso Submarrendo Submarrendo De saudade Amor De saudade Com as minhas mãos Desestavam em seu corpo E o meu coração Bate até um pouco Do suor dos nossos corpos Malhados Vou fazer molhar Mesmo estando cansados É demais pra mim Tentar entender O porquê você Me deixou assim É demais pra mim Achar a resposta Que a gente se gosta E se eu sei que sim Eu ainda sou Mais você do que eu Você me deixou E fui eu Que sofreu E continuo Sofrendo Se não voltar Vou acabar morrendo De saudade Amor De saudade Essa música é linda TV Mundo Lá no outubro Se inscreve no canal Viu chileno Na entrada Eu sempre te Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho E me estive de olado Ela passou A noite sorrindo Falou Que eu tava lindo Queria que a noite Fosse inesquecível E foi Foi nosso Jantar Luz de adeus Nossa Despedida De casal Ela terminou Sem derramar Nenhuma lágrima E eu ainda não Digeri esse final Foi nosso Jantar Luz de adeus Nossa Despedida De casal Ela terminou Sem derramar Nenhuma lágrima E eu ainda não Digeri esse final Tá engasgado Aqui Aquele Tchau Que eu abraço Sorrindo Falou Que eu tava lindo Queria que a noite Fosse inesquecível E foi Foi nosso Jantar Luz de adeus Nossa Despedida Despedida De casal Ela terminou Sem derramar Nenhuma lágrima E eu ainda não Digeri esse final Foi nosso Jantar Luz de adeus Nossa Despedida De casal Ela terminou Sem derramar Nenhuma lágrima E eu ainda não Digeri esse final Foi nosso Jantar Luz de adeus Nossa Despedida De casal Ela terminou Sem derramar Nenhuma lágrima E eu ainda não Digeri esse final Tchau, gente Um abraço Tá engasgado Aqui Até o final Tchau, gente Um abraço